Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje para este sábado, dia 2 de dezembro de 2023, é a seguinte. Faz-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostre-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Queridos, no amanhecer de cada dia somos convidados a sintonizar nossos ouvidos ao suave murmúrio do amor leal que permeia o universo. A confiança é a âncora que nos liga a Deus, uma confiança que se manifesta na crença inabalável de que, independentemente dos desafios, somos guardiões de uma promessa maior. Então, permita que a confiança penetre em sua alma como uma luz da aurora, dissipando as sombras da incerteza, do medo. E podemos dizer que o período da manhã é como um conserto. As primeiras notas são as promessas de um amor leal que ecoam através do tempo. Que possamos, então, sintonizar nossos corações a essa melodia celestial, permitindo que a certeza do amor de Deus nos envolva como um abraço amoroso. Nos momentos de escuridão, lembre-se de que a aurora sempre segue a noite e o amor leal de Deus é constante que nunca se desvanece. Elevar a alma também em direção a Deus é como estender as mãos para o sol nascente. É um ato de entrega, reconhecendo que, em nossa humanidade, nós encontramos força na conexão com algo maior. Nas inúmeras escolhas que enfrentamos diariamente, elevar a alma é uma declaração de humildade, reconhecendo que nossa vida é guiada por algo mais amplo do que nossa compreensão terrena. E falo tudo isso para que possamos compreender o verdadeiro significado do versículo de hoje. Quando diz, mostra-me o caminho que devo seguir, é uma súplica que ressoa nas almas de todos que buscam orientação em meios encruzilhadas da vida. Isso porque o caminho, muitas vezes, se revela como uma linha não reta, mas como um mosaico de experiências, de desafios. Cada passo é uma lição, cada desvio é uma oportunidade de crescimento. Ao pedir orientação, nós então abrimos espaço para a sabedoria de Deus mudar nossas escolhas. Essas lições, apesar de sua simplicidade aparente, são portadoras de uma profundidade transformadora. A confiança nos momentos difíceis, a melodia do amor leal, a elevação da alma e a busca constante pelo caminho certo, são como peças de um quebra-cabeça divino, unindo-se para formar uma imagem mais ampla de nossa caminhada. E lembre-se, em meio às tempestades da vida, a confiança também é nosso escudo. Quando compreendemos que o amor leal nos envolve como uma armadura, somos então capazes de enfrentar desafios com coragem. A fé, a confiança não é apenas a crença de que tudo ficará bem, não é isso, não é somente isso, mas a certeza de que estamos sendo sustentados por algo maior do que nós mesmos. E quando permitimos que essa melodia do amor leal ressoe em nossos corações, descobrimos uma força que supera todas as dificuldades. Essa música divina é uma lembrança constante de que somos amados incondicionalmente, independentemente de nossas falhas e imperfeições. Então deixe essa melodia ir seus passos, tornando cada ação uma dança de gratidão. E na busca pelo caminho certo, percebemos que a caminhada é tão valiosa quanto o destino. Isso porque cada passo, cada desvio, é uma oportunidade aprendizada. O caminho não é fácil, não é uma linha reta, como já dito, mas um labirinto que nos desafia a crescer, a evoluir. A caminhada em si é uma dádiva, a vida é uma dádiva, ela é repleta de lições preciosas. Então aproveite o dia. Assim como uma semente enfrenta a escuridão do solo antes de florescer na luz, nossos desafios podem ser os catalisadores de nosso crescimento mais profundo, levando você a um propósito, ao ideal superior. Nas dificuldades, então, nós encontramos oportunidades de superação, de aprendizado, de fortalecimento. cada obstáculo é uma pedra de pavimentação no caminho da nossa evolução. Então espero que esta mensagem, que esta palavra tenha tocado o seu coração, que estas palavras sirvam de inspiração para que você possa ter um dia melhor, você também possa encontrar as respostas para os seus questionamentos, para as suas dúvidas e caminhe sempre em busca da sua vitória. Amém? Claro que se for possível hoje, coloque também logo abaixo nos comentários. Senhor, Senhor, tua palavra é luz, ilumina o meu caminho. E neste propósito, abra o seu coração para esta oração. Senhor, em confiança, depositamos nossas preocupações e anseios aos pés da tua graça, reconhecendo que em ti encontramos refúgio seguro. Senhor, faz-nos ouvir a melodia suave do teu amor leal pela manhã como notas que despertam a alma para a verdadeira essência da vida. E cada acorde ressoe em nossos corações dissipando as sombras da dúvida, enchendo-nos de esperança renovada. Dirije, Senhor, nossos passos. Mostra-nos o caminho que devemos seguir. E cada escolha que fizermos seja permeada pela sabedoria que provém de ti, conduzindo-nos através dos desafios, das alegrias desta nova caminhada. Ao elevarmos nossas almas em tua direção, reconhecemos, Senhor, humildemente a nossa dependência de ti. E este ato de entrega seja então a âncora que nos conecta a tua graça permitindo-nos transceder às limitações da vida e então alcançar alturas espirituais. Senhor, em tua infinita bondade, transforma nossos momentos de incerteza em oportunidades de crescimento e aprendizado, que cada desafio se torne uma pedra preciosa no caminho da nossa evolução, guiando-nos para mais perto de ti. Nesta oração, Senhor, hoje, depositamos então nossos anseios, gratidões, aspirações diante de ti, confiantes de que ouves o clamor do nosso coração, do eco suave do teu amor leal, continue a nos guiar, dando-nos forças para enfrentar o dia com coragem, com paixão e propósito. Em nome da confiança renovada, da elevação da alma e da busca constante pelo caminho certo, oramos, pedimos e agradecemos em teu nome, Senhor.